Música O primeiro trecho da Avenida Eduardo Ribeiro, que foi inaugurado esta manhã, fica no entorno da Praça do Congresso, no centro da capital. No lugar do asfalto foram colocadas peças pré-moldadas e feito o resgate dos paralelepípedos, como era antigamente. Parte das calçadas também foi recuperada. Nós combinamos com os comerciantes que íamos inaugurar antes do Natal este trecho. E logo depois das festas, para que eles esgotem a possibilidade deles de vender, tem uma crise, a gente não quer agravar essa crise, que é uma crise que vem de Brasília para cá. Nós vamos cair muito forte em cima da conclusão dessa obra. As vagas para carros permanecerão na Avenida Eduardo Ribeiro, de acordo com o projeto elaborado. Ainda de acordo com o prefeito da capital, o Zona Azul, sistema rotativo para controlar o uso de vagas de veículos no centro, deverá estar em pleno funcionamento em maio do ano que vem. A Zona Azul está sendo implantada com muito cuidado. Primeiro, tem muitas análises que estão sendo feitas pela empresa vencedora da licitação. Segundo, haverá um período de teste. Terceiro, haverá um treinamento para nós aproveitarmos o máximo possível de flanelinhas. Foi uma exigência que eu fiz para a empresa que venceu a licitação. Nós queremos uma solução que seja socialmente boa também. O objetivo também é dar continuidade às obras e melhorar o centro para as Olimpíadas de 2016. A prefeitura também elabora uma medida sobre a manutenção das fachadas dos prédios históricos, como os que estão localizados na Avenida Eduardo Ribeiro. Eu estou elaborando uma lei, já encomendei à Procuradoria Regional do município, que eu não sei se será bem IPTU progressivo, ou alguma coisa coercitiva vai acontecer. Se alguém demonstra desinteresse pela sua propriedade, essa propriedade, ao meu ver, deve deixar de ser sua, deve passar a ser da prefeitura para a prefeitura dar o melhor destino. Vende a quem tem interesse de mantê-la, algo assim. Aqui na Eduardo Ribeiro, os comerciantes demonstram muito interesse em pintar suas fachadas, em reformar suas fachadas, demonstram muito interesse em acompanhar o ritmo dessa obra. A obra de revitalização da Avenida Eduardo Ribeiro deve ser totalmente concluída no ano que vem. Mesmo só com a primeira parte da revitalização da rua, onde mora há vários anos, a família dessa professora aposentada já pode reviver o passado. Estou achando que ficou maravilhoso. Inclusive, para o nosso clima, vai melhorar bastante ter tirado o asfalto, né? Muito bom. Volta ao tempo. É, exato. Dá para lembrar o tempo dos paralepípedos, né? Muito bom. Ficou ótimo.